No ano de 2012, Abílio Santana virou notícia no meio evangélico, isso porque em um culto, ao pregar uma mensagem quando Jesus está em casa, ele foi o responsável por propagar uma das maiores heresias e loucuras, ao afirmar que Jesus era rico e tinha uma casa na beira da praia. Nessa mesma pregação, ele afirma que sempre que alguém contratava o serviço do carpinteiro Jesus, como que num toque de mágica, uma rapidez, Jesus transformava a madeira num móvel desejado. Porque era mais ou menos um ano pra entregar uma mesa e quatro cadeiras. Isso era a carpintaria de seu Zé lá em Nazaré. Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos 12 anos com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. Acaba chegando e dizia, você é o carpinteiro? Sou. E mesa e fé comigo mesmo. E cadeira? Fez comigo? E com Jesus era assim, ó, 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 apareça. E aí, ó, com os 12 anos ele vai juntando, 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 e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da? Essas afirmações propagadas por Abílio Santana foi amplamente divulgado na mídia e questionado por muitos religiosos. Isso apenas confirmou que pregadores se aproveitam da pouca sabedoria na Bíblia pelos fiéis e falam verdadeiras blasfêmias, heresias e loucuras. A Bíblia mostra claramente que Jesus, o Filho de Deus, era pobre, conforme relata. Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Ele afirma, em sua reportagem, que Jesus tinha casa na praia. É casa simples, na beira da praia. E não é só casa na praia, ele não diz só uma casa simples na praia, ele diz uma mansão. Jesus, naquele tempo, ele tinha uma mansão na praia. E comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da? Isso é um tremendo absurdo. Uma coisa, afirmar uma palavra dela, afirmar uma coisa dessa. Eu acho de mim, tentar comover as pessoas em acreditar em mim e não na palavra de Deus. Então, vimos aí a reportagem? Vimos aí? Ele afirma que Jesus tinha uma casa na praia. Uma mansão na praia. Veja, gente, gente do céu. Naquele tempo, na época de Jesus, a praia era muito frequentada por pescadores. Existiam muitos pescadores, muitos trabalhadores que usavam a praia como uma rota de serviço. Ali, então, eles faziam seus barracos, suas casas, suas palhossas. Eles eram pescadores. Para vocês terem uma ideia, um dos primeiros discípulos de Jesus, quem foi? Pedro. A maioria dos discípulos de Jesus, todos tinham a profissão de pescadores. Eles viviam onde? Em beiras de praia, em beiras de rios, aonde existia águas, aonde existia peixes. Então, aquele tempo, pode ser, pode ser, não estou dizendo quanto, pode ser que Jesus também tinha lá o seu cantinho, a sua casinha na beira da praia. Mas, ele não afirma nada disso. Jesus não afirma nada disso. Jesus não fala assim. Jesus diz bem claro nas suas palavras. A raposa tem seus covens, as avens dos céus têm ninhos, mas o filho do homem, o filho do homem, Jesus, não tem onde reclinar na cabeça. Quer dizer que ele não tinha, ele era uma pessoa simples. Não que ele era uma pessoa imunda, suja, andava de qualquer jeito, bulambento, não, nada disso. Jesus era uma pessoa simples. Ele não tinha riqueza. A riqueza dele era eterna, era na glória. Entendeu? Então, não tem nada que um camarada chegar e afirmar que Jesus tinha casa na praia. Aliás, tinha mansão na praia. Aquele tempo, o povo de Deus usava fazer um rancho na praia, para ali ser o seu ponto de trabalho. nada de mansão. Nada de mansão. lado junto ao mar. É casa simples na beira da praia. Afirmou com toda convicção que Jesus tinha casa na praia. Da onde será que ele tirou isso? Abílio, Abílio, aqui ó. Aonde será que você tirou isso que Jesus tinha casa na praia, ou então mansão na praia? E por isso eu lia a bíblia, li vários textos bíblicos, textos que falavam de Jesus, nunca vi falar que Jesus tinha casa na praia. E outra coisa, falou mais coisas ainda que Jesus, Jesus era o filho do carpinteiro José, depois que o pai dele morreu, ele assumiu a carpintaria e com ele era diferente. gente, nós vamos ver o vídeo. Porque era mais ou menos um ano pra entregar uma mesa e quatro cadeiras. Isso era a carpintaria de seu Zé lá em Nazaré. Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. Acaba chegando e dizia, você é o carpinteiro que sou, e mesa e fé comigo mesmo, e cadeira, fez comigo. E com Jesus era assim, ó, 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 apareça. E aí ó, com os 12 anos ele vai juntando, 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 e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da? E com ele é diferente, que José fazia uma mesa, uma cadeira, né, demorava anos pra fazer uma mesa, quatro cadeiras, e com Jesus era diferente, com Jesus ele falava assim, apareça a cadeira, apareça a cadeira, é tipo, tipo assim, um mistereme, Jesus não era mais Jesus, era um mistereme, já tava falando que Jesus era um mistereme, um mágico. Aonde você tirou isso que Jesus fazia aparecer cadeira, aparecer mesa? Não dá pra acreditar que você, sendo um homem de Deus, uma pessoa que conhece essa escritura, dá um tamanho fora dessa forma. um membro da igreja dele, um adepto da própria igreja, ligando pra ele, ou debatendo contra ele sobre isso, porque com certeza essa pessoa examinou a escritura, não viu nada que Jesus tinha casa na praia, coisa nenhuma, e resolveu, é, debater com ele. Pastor Abílio Santana, o problema não é Jesus ter uma casa, o problema é você dizer que ele tinha mansão na beira da praia, ninguém tá questionando se Jesus tinha casa ou deixava de ter, você não vê em capítulo nenhum, em versículo nenhum, na Bíblia, mostrando que Jesus era rico, que Jesus era bem de vida, você não vê isso, cara, e que fazia aparecer mesa, que fazia aparecer cadeira, é isso que a gente tá questionando, pastor. E veja só da forma que, com que arrogância, ele responde pra esta pessoa. Fala obra de engano, o que é que tu queres, diz o teu nome pra expulsar, fala desgraça, o que é que tu quer, Satanás, fala quenga, até porque é tu que dissesse que é quenga, tu falasse que queria seis homens pra comer tu, ô babaca, ô otário, ô burro, como que Jesus nunca teve casa na praia, ô abestalhado, lê as escrituras direito, eu não vou te dar um versículo sequer, agora não fica tirando onda de galo de campina, não, porque você não é, você é um otário, você é um abestalhado, você é burro, você não passa num babaca, cara. Eu acho isso muito ridículo, não tem cabimento uma coisa dessa, mas eu quero deixar claro pra vocês, meus queridos seguidores, nós vamos continuar combatendo essas pessoas que falam de si mesmo e não da própria verdade. Se é um homem de Deus, então use a própria escritura, a própria verdade e procure falar corretamente o que está na Bíblia. o resto é Deus que faz a obra, não adianta eu falar de mim mesmo, inventar de mim mesmo uma coisa que eu queira que seja, não. Jesus já deixou ali escrito pra que as pessoas sigam da forma que é pra ser. Se é um homem de Deus, vai fazer a obra de Deus. Se é um inimigo, um falso profeta, ele vai continuar enganando o povo, falando mentira para o povo, eu acho isso um absurdo, então siga aí, assiste o vídeo, dê aquela likeada para ajudar no meu canal e se inscreva no meu canal e que todos sigam a Deus da forma correta que precisa ser pra não ser salvo, por Jesus Cristo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.